Os ministros da agricultura do bloco conhecido como BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul estão reunidos na cidade chinesa de Chengdu. Eles e outros representantes dos governos discutem assuntos como segurança alimentar, mudanças climáticas, meio ambiente e agricultura, além da promoção do comércio internacional entre os países membros do grupo. Os países do BRICS representam 43% da população e 18% do comércio mundial. E o Brasil é líder mundial na produção de grãos, açúcar, café e suco de laranja. O encontro segue até o dia 1º de novembro.